E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, não esqueçam de deixar o seu like. Vamos conferir a programação de lives atualizada para este final de semana. Confira do dia 6 a 8 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delonga, confira agora a programação de lives para este final de semana. Confira dia 6, na sexta-feira, uma super live de lançamento com o Leo Santana. A partir das 18 horas, no Sua Música. E ainda, às 20 horas, rola uma super live com a Ediune Oliveira e a Leilani. Uma super live de outros pais. Confira a próxima. E ainda, na sexta-feira, a super live com a Rebeca Carvalho. Entre amigos dois, às 20 horas, uma super live. Confira agora no sábado, dia 7 de agosto. Vamos conferir as principais lives. Já comenta aí qual é a sua melhor live frente final de semana. Confira. No sábado, você vai curtir a super live da Enel Brasil, às 16 horas, com o Marcelo Falcão, Diogo Nogueira e também você vai curtir o Martinho da Vila. A super live Enel Brasil, às 16 horas. Você não pode perder. E ainda, neste sábado, rola uma super live com o Zé Suportiguá. A super live especial Dia dos Pais. Já comenta aí qual é a sua melhor live frente final de semana. Escreva nos comentários. E ainda, uma super live com a Joel Macalipso e a Sofia e também o Thiago Costa e muito mais. Uma super live, 6 horas de lives. Você não vai perder. Já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, uma super live, galera. Vamos fazer o bem com o Zé Maqueiro. A super live Armazém Paraíba, às 16 horas. Rola também no YouTube. E ainda, uma super live com o Leite também neste sábado. Uma super live, galera. Festival de Inverno de São Vento. A partir das 21 horas com a Maxalipso e o Leite. Não esquece de comentar e deixar o seu like. Confira agora domingo, dia 8. Neste domingo, uma super live da Enel. Às 16 horas também rola neste domingo. Com o Samuel Rossi também. Você vai curtir o Nando Reis. E ainda, Marcelo D2. A super live da Enel Brasil. Confira a próxima. E também neste domingo, uma super live com o Zé Capagodinho. A partir das 17 horas também rola no YouTube, galera. Especial Dia dos Pais. Mais uma. Especial Dia dos Pais. Uma super live com o Bel Marques. Também rola no YouTube. A partir das 16 horas. Uma super live acústico para você curtir com o Bel Marques. E ainda, neste domingo, tem a live Especial Dia dos Pais também. Às 17 horas com o Fábio Frazão. Neste domingo. Então é isso, galera. São as principais lives para este final de semana. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Qual o nome do artista? Para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos. Já comenta aí. Qual é a sua melhor live para este final de semana? Escreva nos comentários. Até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição 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 e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL